De volta a terceiro e último bloco do Esporte 56, vamos já informar o vencedor aí da promoção. O vencedor, quem vai jogar lá no ponto alto, se essa pessoa quiser ligar de novo pra convidar, eu e você, ela pode. Celso Ricardo da Silva, lá do São Francisco, final do telefone 0890. Tá aí, Celso, ganhou uma locação. Domingo agora? Tem que dar uma ligada aqui na TV, que a Rafaela tem as datas certinhas. As datas pra ele escolher a data. Isso, e não esqueça de nos convidar, hein, Celso. Nós vamos lá também. Se não for pra jogar, pelo menos nós vamos comer o lanche do Chiquinho lá. E na semana que vem tem mais promoção, tem mais sorteio de quadra, aí se não foi dessa vez, você pode participar na semana que vem. Falou em Campeonato Brasileiro, o bicho pegou aí, né, Marcão? O bicho pegou aqui, viu? O que que tão falando aí? Tem gente cornetando o Santos, só voltando rapidinho, a opinião aqui de uma das pessoas que tá participando com a gente. Quando, se tiver uma briga em campo, deveria punir desde o clube e todos os atletas de uma só vez. Assim o povo fica pelo menos um ano sem jogar campeonato. Eu também acho. Eu acho que tem que punir um ano. Brigou um ano fora. Se for em dezembro, é... Não é... Janeiro. Não, não. Dezembro do ano, do outro ano. É, soluções, acho que a gente tem bastante, né? O negócio é colocar em prática e... A Liga Itatibense de Futebol tá demorando pra tomar uma posição dura, né? Com um é duro, com outro a palpa, com um é meio condescendente, com outro dá duas cestas-bases, enfim. Precisa punir realmente... Não, vira dinheiro, o cara compra a liberação dele. Compra a liberação. Precisa realmente acabar com isso, né? É, brigou tá fora, ou exclui, não joga nenhum campeonato mais. Eu acho que chega, né? Acho que a gente faz esse programa há alguns anos já, e a gente tá aqui a cada três, quatro programas a mesma coisa. É briga, é juiz apanhando, é confusão. Pô, até quando, né? Quer dizer, o campeonato já é fraco, tem lá cinco, seis, sete times. A gente vem aqui e briga, muitas vezes, pra fortalecer o futebol na nossa cidade. Vai fortalecer como, desse jeito? E pra quê também, né? Pra ir apanhar lá. A gente tem condição hoje de transmitir uma final de campeonato amador, de ao vivo. Agora eu pergunto, dá pra vender um campeonato amador ao vivo, que briga e não encerra o jogo? Aí é aquela pessoa que anuncia, que patrocina. A gente quer transformar tudo num espetáculo, mas tem gente que vai lá transformar num campo de guerra. Porque, tecnicamente falando, mas em termos de estrutura, a ITV Brasil é capaz de chegar em qualquer estádio da Quintetiva e montar uma transmissão de primeira. É. Com narração, com comentarista, com repórter. Nós já fizemos isso. Nós fizemos isso uma vez no campo do operário. E temos condição de fazer muito melhor atualmente. É, no dia seguinte nós transmitimos o jogo inteiro. Não transmitimos ao vivo, mas o jogo passou na íntegra no dia seguinte. E tem condição de fazer ao vivo. Temos condição de fazer ao vivo. Você se dispõe lá pra ver essas coisas que acontecem? Eu falei, eu desisto. Então, algumas coisas precisam mudar pra gente poder também ter o outro lado funcionando. Voltando pra falar do Campeonato Brasileiro, pro São Paulo acabou o ano? Pro São Paulo acabou o ano, né? Eu acho que acabou o ano. Nem Libertadores? Vai ser Copa do Brasil mesmo? Eu acho que vai ser Sul-Americana, né? É. Sul-Americana que é o caminho até mais curto, eu acho, do que a Copa do Brasil. Acho que a Copa do Brasil, esse mata-mata aí... Tem joguinho que pega, né? Tem jogo que pega. A Sul-Americana, você tem os mata-matas, principalmente na fase dos brasileiros. Acaba ficando naqueles clubes da tabela pra baixo. Vai ficando um pouco mais tranquilo. E os estrangeiros não são também os tradicionais, né? E os estrangeiros não são os tradicionais, não dão muita importância, né? Eu acho que a Sul-Americana ainda é um caminho mais curto. Felipe Nunes aqui, timão, timão. Isso que ele está na Bahia, está na Bahia cornetando. Que beleza. Em vez de estar lá no horário de passeando, lá não tem horário de verão, né? É verão o ano inteiro. Está 40 graus lá e ele está ouvindo o Esporte 56. Muito bem. Tem aqui uma participação feminina, né? A Jaqueline. Jaqueline, torcedora do São Paulo Futebol Clube. Não está participando muito aqui. Por que será? São Paulino, hoje sumiu o São Paulino. São Paulino sumiram aqui hoje. Não tem muito São Paulino. Para o Santos também é fim de ano já? Para o Santos é fim de ano. O Santos anunciou agora no final da tarde o Adilson como novo treinador. É a notícia do dia, né? O Adilson aí se apresenta na equipe do Santos no dia 6 de dezembro. Até lá ele já vai estar acompanhando o dia a dia do Santos. 6 de dezembro já está praticamente de férias. Ele vai então, o foco principal do Adilson Batista, treinar a molecada do Santos para libertadores o ano que vem. O Santos contratou hoje o meia Vitor Hugo. É uma revelação aí do Nordeste. Um jogador de um meia de 19 anos. Que jogou a Série D pelo Santa Cruz. Santa Cruz que não tinha tão grande numa draga danada. E na quarta divisão levou mais público na última rodada da quarta divisão? Do que muitos? Não, do que qualquer jogo da primeira, na mesma data. Na mesma data. Professor, para você ter uma ideia. É por isso que eu estou torcendo para o Bahia subir. Eu estou torcendo para alguns clubes do Nordeste subir, né? O Ceará vai se manter graças a Deus. O Vitória está perigando cair de novo, né? É, para os times do Sudeste é ruim porque daí tem aquela logística da viagem, tem o desgaste. Mas acho que é importante. Mas distribui, né? É, distribui um pouco mais. O Neymar, diz falo que no próximo jogo do Santos está suspenso. Em compensação, o Marcelo Martellotti tem aí uma coleção de jogadores voltando. Para voltar. De terceiro cartão voltam. O Edu Dracena, Alexandro, Danilo e Roberto Brum. E o Arouca volta aí de lesão, recuperado de lesão. Assim como no caso do São Paulo também, que na minha opinião vai só treinar. Diogo e Casemiro voltam para o banco porque Carlinhos, Paraíba e Henrique vão retornar à equipe do São Paulo. O Carpegiano é que gosta muito do Carlinhos, Paraíba, né? Ficou técnico lá. Ele nem ficou para ser emprestado. Não jogou. E agora ele reclama quando perde o Carlinhos, Paraíba suspenso. E o Richardson está falando aí, para quem quiser ouvir, que tem um monte de time atrás dele, hein? Um monte de time. O São Paulo já negou e o Fluminense também negou, né? Eu acho que só o Botafogo aí desses três que ele falou. Não fica no São Paulo? Não, ele falou que o Palmeiras também quer contratar ele. Então, o Palmeiras já negou. É só o São Paulo, Garibaldi. É, o Palmeiras e o Fluminense já negaram que isso aí não tem nada a ver, não tem interesse em nada. Está querendo valorizar o passe ali. É, o Botafogo quem sabe. O Santana hoje é convidado do Galvão Bueno no Bem Amigos. De repente, ele fala alguma coisa. O Botafogo que vai punir o Jobson, de novo. Depois de cheirar a cocaína, agora ele resolveu mostrar as genitálias para os torcedores do Havaí. A coisa deu o boletim de ocorrência, ele vai ser punido, né? E aí o Jobson mais uma vez... O Jobson falaram, inclusive, que podia vir para o Palmeiras, né? É um bom jogador, mas é muito complicado, né? O Palmeiras quer o Michael Leite, que é o Chico, que são do Atlético Paranaense. O Lucas Viatri, que é o centroavante do Boca, mas é muito dinheiro. E tinha mais uma, hein? Se eu lembrar, eu falo. O Palmeiras, Valdívia segue como dúvida. O Valdívia não treinou hoje no treinamento do Palmeiras, preparando para o jogo de quarta-feira. É dúvida e vamos ver, né? Se o Palmeiras aí... Contra o Atlético, o que você acha? Contra o Atlético. Para a gente encerrar. É, o Atlético Mineiro está lutando para não cair. O foco é realmente o campeonato brasileiro. Um a um lá é um resultado bom. Roubado, né? Conseguiu um gol fora de casa. Zero a zero, classifica aqui. Se não conseguisse classificar contra o Atlético Mineiro, com time em reserva, jogando em casa, realmente, não tem o que fazer na Libertadores. Contra Corinthians, Fluminense, Inter, Santos, é melhor não ir. Marcão, fechou. Fechamos. Quero mandar um grande abraço para todos que participam aqui com a gente. Cada semana a gente tem mais gente participando. Gente diferente, né? Gente diferente. Desejo uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus. Legal. Da minha parte também é isso. Agradecendo a sua audiência, a sua companhia, a sua participação aqui pelo MSN, a participação também na nossa promoção. E na segunda-feira que vem, será? Feriadão? Fica no ar. Liga a televisão que a gente com certeza na mão não vai deixar você. Então, até segunda-feira que vem. Tchau. Tchau.